Olá YouTube, estou de volta com outro vídeo. Dessa vez eu quero mostrar para vocês como fazer para calibrar um higrômetro, tanto faz, analógico ou digital, para o seu umidor de charutos. Então aqui eu tenho a minha caixa umidora e o meu higrômetro, o higrômetro que eu uso é esse da marca Zycar, como se diz nos Estados Unidos, ou Shikar. Está vendo que aqui ele está dando 16 graus de temperatura e 81% de umidade. Mas será que isso está correto? Então como calibrar? Eu vou mostrar para vocês. Eu prefiro utilizar higrômetros digitais do que os analógicos, não confio muito nos analógicos. De qualquer maneira, vamos lá. Deixa eu só tirar o meu umidor. Bom, o que nós vamos precisar? Um Tupperware, esses de cozinha, regulares, tá? Sal, sal de cozinha também. E um pouquinho de água, tá? Não precisa ser água destilada, pode ser água normal, da torneira mesmo, ou filtrada. O que você preferir. Então vamos abrir o Tupperware. Antes disso, nós vamos precisar, no caso eu estou usando um medidor de cozinha, tá? Uma colher. Mas você pode usar também aquelas tampinhas de garrafa plástica, tanto faz. Eu vou pegar um pouco do sal. Não precisa ser muito, tá? Quase até a borda aqui. E aqui o Tupperware. O que nós vamos fazer? Vamos colocar água nesse sal, mas não até a água transbordar. Só o suficiente para deixar essa mistura numa consistência pastosa. Tá? Olha lá, o sal vai absorver a água. Pronto. Meio que virou uma pasta aqui. Então o que a gente faz? Deixa eu só tirar um excesso. Pronto. Ficou a pasta do sal. Deixa aqui. Ó, você vê que eu tirei de lá, já baixou para 78% de umidade. Estava em 81%. É que principalmente agora no inverno, aqui no sudeste, o clima está bem seco. Então, deixa o seu umidor lá. Tampa, fecha bem, para não deixar o ar entrar. Ok? E deixa descansando aí por um período de 18 a 24 horas. Ok? Então, amanhã eu volto para terminar e mostrar para vocês como calibrar o higrômetro. Ok, pessoal. Já estou de volta. 24 horas depois. O que que acontece? Ó, ele está marcando aqui 17 graus. 77%. Só que aqui o clima ficou, ó. Já baixou 76. Ficou em 75. Então, aperto esse botão de calibrar, seguro e solto. Por quê? Agora está calibrado. Ele saiu de um ambiente que tinha 75% de umidade e agora ele está marcando 75. Já subiu um pouco porque aqui fora está 76. De qualquer maneira, ele já está calibrado. Então, só colocá-lo lá no seu umidor e deixá-lo. É basicamente isso. Sem segredos. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Uma ótima semana a todos. Obrigado por assistirem e até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto